Oi gente, tudo bem? Hoje eu não vou fazer um vídeo muito grande, porque eu não tô com tempo hoje, hoje eu tenho que fazer muita coisa, mas eu vou mostrar que a saga da Pia continua, gente. Tá me dando trabalho, assim, muito, muito, muito. Se você gostou, curta, comenta, ativa o sininho, me ajuda a crescer, gente, por favor. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês que a saga continua. Continua. Continua, continua. Continua a saga da Pia. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha a bagunça que tá no chão. Olha as panelas, tudo no chão. Lembra aquele dia que eu tinha feito um vídeo de limpeza? Que tinha deixado tudo organizado? Olha aí. E, gente, como é que tá a sala? Tudo uma bagunça. Olha ali. Olha em cima da mesa. Olha no chão. Olha aqui. Aqui, gente, é vida real mesmo, tá? Nada de esconder. De passar os panos e dizer que aqui não é. É assim mesmo, tem que ser assim. Olha aqui. Olha como é que tá a Pia, gente. Olha só. Ele não tirou o negócio, então passou água. Olha aí. Em toda a madeira da Pia. Olha só, gente. Olha aí. Olha a sujeira. Olha pra vocês verem agora um pouco, né? Olha aí. Olha a sujeira. Olha onde é que tá a porta da Pia. Olha a bagunça que tá. Olha aí. Aí eu não vou poder gravar vídeo de receitinha nada, porque não tem como gravar nada aqui, ó. Eu tô assim, em pânico, em choque. Olha aí. Molhou toda a Pia ali em cima também, ó. Olha pra vocês verem. Tá tudo úmido, porque ele não trocou em cima o negócio que tinha que tirar. Aí ele só trocou embaixo e não trocou em cima do balcão. Aí começou a esfarelar tudo. Era sujeira pra tudo que é lado. Limpando. Limpava todo dia e não ficava limpo. Olha pra vocês verem. Ah, gente, é uma tristeza, viu? Olha só. Ainda bem que eu não paguei essa Pia, né? Mandada fazer, né? Tô sem dinheiro, sem nada. Mais ou menos assim, né, gente? É uma coisa, falta, né, de consideração da pessoa que fez, né? Tá, gente? Então é isso, né? Um pequeno vídeo falando, me lamentando, desanimada, né? Não tô alegre, tô triste. Poderia fazer um vídeo melhor pra vocês, mas não tô com cabeça pra fazer vídeo. Mas eu vou fazer só pra não deixar vocês longe de mim, né? Eu quero que vocês venham pro meu canal, né? Meu canal. Compartilham, né? Divulguem meu canal, né? Porque eu quero crescer, né? Então, assim, aqui é vida real, gente. Não desconto nada. Eu tô, assim, de cara limpa. Mostrando pra vocês quem eu sou, entendeu? Não vou botar, assim, pintar de amor. Como qualquer ser humano, né? Lutando na vida, né? Tá? Então tá. Beijo! Vou botar, tô vendo? E aí Obrigado.